Henrique.Andrade. Salve, Serjão. Conta um pouco mais sobre sua experiência de trabalhar embarcado. Coisas que não imaginamos. Bem, trabalhar embarcado, pessoal, é uma experiência, assim, muito, muito legal, viu? Para falar bem a verdade. Eu trabalhei há alguns anos, trabalhei em navio de aquisição sísmica, trabalhei em navio de perfuração e trabalhei em plataforma também. É... Cara, o negócio é o seguinte, você tem que aprender várias coisas, por exemplo, eu estou lá no navio, era um cara formado e tal, com aquela, toda aquela, aquela nitidez, né? Quando você sai, pô, sou formado, não sei o quê. Sou geofísico. Sou geofísico e tal. O que eu fazia no navio boa parte do tempo? Limpava banheiro, entendeu? Essas coisas, porque no navio não tem. Caía de plataforma. Caía de plataforma, foi mais depois, mas cheguei a cair de plataforma, mas eu limpava banheiro. Eu ficava, eu lembro direitinho, lembro direitinho, como se fosse hoje, a gente estava fazendo aquisição, aqui é onde é o pré-sal hoje. Os dados do pré-sal, eu que adquiri. Eu estava dentro do navio, tipo, 3, 4 horas da manhã, aquele marzão lá, e eu, sabe o que eu estava fazendo? Passando fita, crepe, num fio, cara. E eu lá passando, eu lembro até hoje, eu falei, caramba, cara, eu não acredito que eu estudei, fiz aquele monte de lista, de cálculo, de física, para fazer essa merda aqui que eu estou fazendo, cara. Que vida desgracenta, entendeu? Mas, cara, você vai aprendendo que é assim, entendeu? Então, você vai fazendo de tudo e é muito legal. Já contei alguns casos, já caí de plataforma, entendeu? Porque trabalhar em plataforma é um ambiente terrível, é muito óleo, é muito escorregadio, é tudo molhado, não tem um ponto que é seco. Em plataforma, em navio, não tem um lugar que você vá, não, aquilo ali é seco. Não tem. Todo lugar tem algum tipo de goteira, é molhado, e essas plataformas e navios que trabalham na área de petróleo, boa parte deles tem muito óleo. Então, você tem que andar toda hora preso, sem protegido, né? Que nem sempre acontece. E afastado da costa. É afastado, 200, 300 quilômetros, às vezes. E como que é o céu? O céu, às vezes, é bonito, mas o céu não é tão bonito assim, porque no mar tem um problema sério, né? O mar, o pessoal acha, ah, o céu deve ser maravilhoso. O céu não é por causa da umidade. Então, a umidade, ela atrapalha muito observar. Eu cheguei a levar, eu levava binóculo para a plataforma e tudo. Lógico que o céu nem se compara com o céu de uma cidade, é muito mais bonito. Mas não é aquele céu que o pessoal acha que vai ser incrível e tal, por conta da umidade. Então, ele cria uma camada, sim, que atrapalha bastante fazer observação. Por isso que não tem observatório, senão era fácil, né? Pegava uma plataforma, pegava um observatório e metia lá no meio do oceano Atlântico. Olha que maravilha. Exato. Mas a astronomia, ela precisa de uma atmosfera seca, né? Então, por isso que as montanhas... Geralmente, são nos desertos. Mas o céu, assim, é bonito. Vi muito. Nunca vi uma chuva de meteoro, por exemplo, boa. Nem em plataforma, olha só. Apesar que tu não gosta de chuva de meteoro, então... Então, eu tenho raiva com eles, mas... Mas... Cara, é um trabalho, assim, legal. É um trabalho que você aprende bastante coisa. Bastante coisa de coisa que você nunca estudou e nunca viu na sua vida. Você tem que aprender, porque você está ali no navio. É todo mundo fazendo aquilo ali. Só tem aquela. Eu trabalhei em navio que era 20 pessoas, outros que era 30. Então, são 30 pessoas para fazer tudo. Cama quente. Cama quente. Eu trabalhei muito tempo também. Cama quente, para quem não sabe, é você... Enquanto você está trabalhando, tem alguém dormindo na sua cama. E quando você volta, a pessoa sai para trabalhar e você dorme na cama que a pessoa estava... Quentinha. Olha que delícia. É muito bom. É muito bom mesmo.